Eita menino, já sabe né, tá aqui nesse canal, tá aqui pra ver o que? Os erros e bastidores que vocês se divertem demais né Então antes de mais nada, já catuca aí no gostei Se inscreva nesse canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo O que é que você gostaria que a gente aprontasse de trollagem nos bastidores A gente tá pegando agora Antônio direto minha amiga Antônio é quem apela nos bastidores Então se divirta aí e manda pros amigos viu, não esqueça não Maria, vai pra lá irmão Maria, cadê? Jurema Jurema, cadê a Maria? Aquela viçosa que eu fui lá e soltava a sobrinha dela Cadê Maria? Aquela quenga que eu fui na casa dela e soltava a viçosa da sobrinha dela Ó Tiago, tem coisa aqui que é pra pegar em frente Maria, cadê Jurema? Jurema, cadê Maria? Jurema, cadê Maria? Jurema, cadê Maria? Aquela viçosa que eu fui lá e soltava a quenga da sobrinha dela Ela chega de vida de Maria, ninguém tá? Mulher, pode ter uma ruma de multa pra ela pagar E eu tenho culpa com multa dela Já calma, cortou, agora corta Ei, olha que cheirinho bom, viu? Vai comer ou quer mais nós? Peixe Aí, aí, tia Eu sei, mas eu acho que chupa... Você avisa o Rafa, eu jogo fora e a cabeça eu boto você pra chupar, sua safada Né? Filma, vai lá, vai chupar Já é tudo, né? Olha aqui Tá enxergando Eita, começou a confusão Pegar fogo, cabaré Isso, Gertudo Joga agora nessa safada Viu? Deixa eu sair daqui e filmar a baixa e filmar Quando eu disser já, você pode ir, tá bom? Sim Já Tá bom, a gente vai fazer logo, né? A cena lá Né? Menina, aquela graça tem duas geladeiras, Kai Kai, quem é Kai? E o que tem? Duas geladeiras grandes Tem uma que é de duas fortes Aham E o congelador aí, pai E o que é que a senhora quer olhar as geladeiras dos outros, hein? Pois é, de pobre Ela me chamou Pra quê? Aí ela chamou isso assim Mulher, vem aqui, vem a minha geladeira Claro que não foi Foi mamãe que foi olhar Que mamãe é curiosa Foi ela que me ofereceu o molho e eu fui Ela chamou a senhora pra olhar a geladeira dela? Olhar tudo Mamãe de corra feia, mãe E pra casa dos outros olhar o que os outros tem ou deixa de ter, rapaz Agora eu tô dentro Pelo amor de Deus A senhora quer duas geladeiras lá em casa pra quê? Se aqui só tem água dentro? Não quer duas geladeiras Eu tô dizendo que ela tem, tudo cheia De quê? De comida Pois é que ela de casa não é Ela de casa é mesmo Ela de casa é mesmo Uma casa em cima só tem água Mas ela de casa que eu deixei que é da minha casa mesmo Tudo cheia Tudo cheia Ela disse tudo cheia Ela ficou espantada porque ela nunca viu Uma geladeira cheia Eu acho que ela ficou Rapaz, lá em casa é só um e nós não enchem Duas a gente Não enchem É Mas também nós nos tanto e seca É Mas também nós nos tanto e seca É 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 Seu Hoje eu acho a casa de Maria Menina, rapaz, hoje eu acho a casa de Maria, porque não tem cabimento, eu lembro que a gente se encontrou aqui nessa praça, eu vou perguntar a alguém, ah, boa tarde, olá moça, oi, eita, Maurina, que saudade amiga, como é que você tá, mulher, você não quer ir passando não, que eu tô esperando um bofim, entendeu, passando, não, eu ia pedir uma informação sua, Diga, tô aqui, mulher, não tá aqui, é, mulher, linda, loira, tô vendo, você tá chique, queria me ver, era, tá aqui, ó, lindo e maravilhoso, aí, diga, você lembra aquele negocinho que você ficou me dar, vendo, não, calma, feche nela, ela vai morrer, não, 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 ei, estão falando de mim, né, mãe, eu vou dizer assim, ei, estão falando de mim, né, já é tudo, mulher, mas não, ela disse, você tá com saudade de mim, a senhora me empurra, saudade do que, tampo, de ser falsa, depois que enricou, nem pisava mais aqui, e você, tampo, tá fazendo o que, ó, e deixa ela quieto, Jureminha é minha amiga, entendeu, ela disse, ó, eu quero que você me pague o que me deve, eu devo a tu, tampo, me respeito, cadê aquele dinheiro, teatro, que eu der o dinheiro a ela. Ei, tantão, e sua barba tá um pouquinho grana, tá? Ó, ei, É, o que, pai? Pai, isso é imoral, ó, O que foi que ele foi fazer, pai? Quem? Ele. Rouba a dívida ali. Não é do senhor não, hein, irmão? É. Ele tá dizendo que o senhor tá roubando a dívida dela, é, é, ele roube de jeito que eu roubo o dívida, não entendi. Ele não plantou. Ele não plantou o quê? Aí plantou, plantou o olho quente, entendeu? Aí tu acha que a barba dele tá grande. Tá. Eu plantei, tá muito maior. Aí, tantão. Aí, tantão. Quer o cheirinho dela, filho? Quer o cheirinho dela? Hã? Quer o cheirinho? Só tem cheiro. Quer o cheirinho dela? Já nasceu do cheiro. Até Dudu riu ali, viu? E aí, Dudu? E aí, Dudu? Tô, tô indo dizer, quer o cheirinho dela, filho? Ei, som, oi, 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 som, ei, 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 ei. É o quê? É só pra você saber, só. É o quê? Pera aí, não é? Pra você saber se tá funcionando, você dá uma botezinha aqui. É, como é o assunto aí, o assunto? Lá em casa não é duas televisão que tem Netflix. Que tem o quê? Netflix. Netflix. Não é duas? No futuro, a gente vai estar gravando lá pra dentro da Netflix. Não é uma botezinha que Maria deve. Tá vendo? Tá vendo? Homem, viva na real. Não, mas o povo... Deixa os pés no chão, Keké. Mas o povo coloca direto nos comentários. Não criaza não, que você não foi feito pra voar não. Não, escute, não é sério. O povo coloca direto nos comentários aí. A Netflix tá perdendo vocês. Homem, eu peço que você não bote isso... Não se preocupe não, amiga, que o próximo feriado Maria paga. Que feriado? No dia do céu nunca. E eu roubaro que eu vou lá e injeto tudo. Não é. Aí raiva pra nem na casa de jurema, meu filho. Tem que sair. E aí? Ei, gostado do vídeo? Gostado, gostado? Fala a verdade. A gente se diverte demais nesses bastidores. Ó, se você estiver gostando, não esqueça de mandar pros amigos não. E comenta aqui embaixo. Diga aí o que você quer que a gente trole. Se o que é que a gente tá pronto nesses bastidores, tá bom? Obrigado. E manda pros amigos. Não esqueça não, não esqueça não, esqueça não.